Geppe'chi' Diana Éulah, 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 fêろう played Éulah, 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 tá setu Paleme Éulah, 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 fêろう checked Éulah, 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 tá setu Caleme Fih Diana, já não é gofei Fili da Iana, young man é gofez Piti da Iana, son baila Sa piti da Iana, son la rossi é combla Depi jenesse, sa piti young man é fanfoté E tu m'en vas-a, e tu j'ai maman papa, couton tout zorré Mãe qui mantele, pour boi de l'angulotete et la guéroutée E tu le mi-go-de-lique, ou je s'as récassomé Sa maman, y'a pili da Iana, j'ai mon papa, ti des bons amis A lo zot patulé, zot desafor, i vin de léni Fili da Iana, young man é gofez Fili da Iana, young man é gofez Piti da Iana, son baila Sa piti da Iana, son la rossi é combla Extra large, son size lens ki imité Dambi si pa desit poli acizé Lé masé de la pili, fait afik bloqué Ben pen de calote Dambi jimans li, de boite mansi N poussa vante, N poussa gofez Le son lili dormi, le set zoyer Trois pouce en la tête, quatre pouces a gofez Fili da Iana, young man é gofez Fili da Iana, young man é gofez Piti da Iana, son baila Sa piti da Iana, son la rossi é combla Sa piti, sa piti Eu lá, eu lá, eu lá e lá, táchido caler lhe Ó E eu lá, eu lá, eu lá fé bebê Eu lá, eu lá, táchido caler lhe Eu lá, eu lá, eu lá, táchido caler lhe Eu sou um bogey pesa de 100 quilos Eu sou um talo, eu sou um botão, eu sou um tsunami, eu sou um cachorro Filho da Ayana, eu não devo fazer Filho da Ayana, eu não devo fazer Pichos da Ayana, eu não devo fazer Pichos da Ayana, eu não devo fazer Filho da Ayana, eu não devo fazer Pichos 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 da Ayana, eu não devo fazer Eu lá, 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 eu